Aí, me pediram para fazer vídeos sobre eventos, então vamos lá. Primeiro que esses eventos você pode acessar no site oficial, eu vou deixar o link na descrição. Então, como que funciona esse evento? Aqui ele vai estar escrito o nome do evento, a data em que ele vai funcionar, alguns requerimentos, geralmente é só level mesmo, e detalhe melhor sobre o evento. Note que, aqui ele fala que começa dia 27 às 5 horas, e acaba dia 29 às 5 horas. Então, na verdade, ele vai funcionar só no dia 27 e no dia 28, porque dia 29 às 5 da manhã acaba. Ok? Então é só, é sempre isso aqui, menos um. Então, vamos descer e ver, porque esses aqui já foram, hoje é dia 2 já. Então, começando aqui. Team Battle do Gyunitz, Team Battle do Kay, e depois Team Battle da Kula. Esse Team Battle, basicamente, é Clone Battle, ok? Então, se você tiver um lutador, esses boss, qualquer um deles, você vai poder desafiar eles lá no Clone Battle, ok? Vou pegar fragmento deles. Se você não tiver um boss, e você querer fragmento dele, você consegue comprar um ticket, eu vou mostrar aqui. Olha só. Esse super discount vai ter esse Clone Battle Ticket. Com isso, você vai conseguir desafiar lutadores que você não tem, ok? Tá, vamos lá. Tá, então, passando isso aqui, esses aqui já foram. Como o Challenge está tendo agora. Time Literary Discount é onde compra o ticket, né? Tá, Arena Points Reward. Aqui, você só vai fazer Arena. E, pra quem não tem costume de fazer Arena 10 vezes, eu recomendo nesse dia aqui, você faz 10 vezes, vai ganhar mais recompensas, ok? Dia 3, você vai ter aqui Super Scratcher Gold. Nesse evento, você vai fazer uma raspadinha e vai receber Gold, ok? Diferente do Scratcher de Diamante, que você podia perder Diamante. Você podia, começando com um tanto Diamante, você ia raspando, você acabava com menos do que quando começava. Aqui, isso não acontece. Você vai sempre ganhar Gold, ok? Então, raspe tudo. Junto dele, vai vir esse Gold Refund. Se eu não me engano, você gasta Gold nesse Gold Scratcher. Então, você vai conseguir aí, já, ao mesmo tempo, já fazer esse outro evento aqui, ok? Raspando, você já vai fazendo esse outro evento. Então, dia 4, temos Login for Gifts. Esse aqui é só entrar todo dia e pegar a sua recompensa. Aqui, tem Cuisine Box Pack. Ele vai vender, ah, vai vender comida para o time 96, boss 96. Esse aqui é o time do Geese. Então, quem pegou o Geese, também vai querer comprar a comida dele, ok? Se você não pegou o Geese, não tem porque você ir desse evento. E vai gastar aí, Diamante, certo? Então, se vocês estão pensando em pegar o Geese, guarde Diamante para comprar a comida dele, ok? Dia 5, vai ter aqui, Main Campaign Drops Gem Chest. Se eu não me engano, esse gem chest, caixa de gemas, vai ser aquela caixa de material. Material para upar os seus personagens. É ótimo, principalmente, pessoas que estão level alta aí, porque falta muito material para upar a personagem. No mesmo dia, tem aqui, Weapon Awakened Pack Orochi. Eu duvido que vocês tenham o Orochi, porque ele é muito raro, ok? Teve dois, acho que teve dois eventos só que você podia pegar o Orochi. Quem não pegou, aliás, e faz muito tempo. Quem já pegou, provavelmente já tem a arma dele. Eu não recomendo que você compre duas armas, assim, antes de você ter certeza que você vai manter ele no time, ok? Então, vamos pular ele. Artifact Source Pack. Ele vai vender esses artefatos? Olha, se isso aqui for venda com diamante, definitivamente não vale a pena, ok? Fight Soul Essence Pack. É, é a mesma coisa. Eu não recomendo vocês que comprem essas coisas. Não recomendo. Ok? Acho que mesmo se for com ponto de arena, ponto de trial, eu não recomendo que vocês comprem essas coisas. Ok? Task Rewards. Esse aqui é aquele negócio de upa level, fazer Fight Soul, upa Artifato. Então, nos dias anteriores, esse aqui é bom que você não up nada e guarde alguns recursos aí, ok? Aliás, só up pra fazer as quests diárias, né? Pra esses aqui não. Esqueci de falar isso no meu outro vídeo lá do Halloween. Fighter Weapon Awakened Pack Cooler. A Kula veio com arma, mas tem gente que não fez 3.500 pontos, ok? Então, pessoal que não conseguiu finalizar a arma dela, vocês podem fazer isso aqui, ok? Vale a pena comprar outra arma pra upar a estrela dela? Então, a mesma história do Orochi. Se você tem certeza que ela vai ficar no time, você pode comprar essa arma dela, ok? Mas vai gastar bastante gema, então é bom que vocês estejam preparados pra isso. Dia 7, a gente tem aqui Trial Points Rewards. Basicamente, é só fazer o Trial, Ultimate Trial, e você vai poder pegar suas recompensas. Trial Points Rewards. Challenge Giveaway. Ah, nesse aqui, você tem aquele evento que você vai ter mais chances pra fazer esses Event Stage. Então, nesse Gold Rush, Female Fights, você vai ter 3 chances, ok? Voltando lá. Tá, então... Aqui, dia 8. Então, esse é o dia importante. Então, dia 8, entre dia 8 e 10 de novembro, vai ter aí duas vezes o Drop na Campanha Normal e Elite. Esse é o evento mais importante sempre. Ok? Por quê? Se você tiver level baixo, isso aqui não vai fazer muita diferença pra você. A questão é se você tiver level alto. Se você tiver level alto, você já deve ter percebido que falta muita gema, muitos materiais pra você fazer Promote dos seus Lutadores. Então, você tem que aproveitar bastante esse evento que vai fazer duas vezes o Drop. Ok? Então, lembre-se. Você deve guardar... Aliás, eu vou até falar um pouco melhor sobre ele. Então, olha só. No meu vídeo anterior do Energia, eu falei pra vocês não deixarem isso aqui passar de 160. Aliás, desse limite aqui. Ok? O que que acontece quando ele chega no limite? Esse timer para. Então, quando ele tá no limite, você não vai receber mais em função do tempo. Ok? Porém, mesmo estando em 160, você consegue comprar energia e ter mais do que 160 aqui. Ok? Porque, pegando aqui no Friends também vai passar esse 160. Se você pegar nesses horários aqui, também você vai poder passar desse limite. Agora, essa energia acumulada nunca vai ser maior do que 3000. Ok? Então, chegando em 3000, não dá mais pra acumular mais energia. Então, a ideia é você, no dias anteriores desse evento de 2 drop, você acumular essa energia aí. Então, acumulando isso aqui, até cerca de 3000, você vai poder aproveitar ao máximo o evento. Agora, lembrando que, toda vez, cada dia que você tá com essa energia acima do limite, você vai perder aí 300 de SP, por causa desse timer. Ok? Então, é 1 SP pra cada 5 minutos, aí no final de um dia inteiro aí é 300 de SP. Ok? Vale a pena fazer isso? Então, infelizmente, o cálculo não é tão claro assim. Primeiro que, na questão de materiais, eu garanto pra vocês que você vai receber mais materiais fazendo isso. Ok? Agora, a questão é, você vai ter aí uma perda de EXP. Ok? Você vai ganhar menos EXP. No final... Então, cada dia que você deixar no máximo, vai ser cerca de 300 de EXP perdido. Ok? Isso, se você fizer todas as quests aqui. Ok? Então, eu falo uma coisa. Comprando duas vezes aqui, sem fazer quest nenhuma, você juntaria 3000 em 5 dias. É muito tempo pra você ficar economizando. Então, eu falo o seguinte. Se você fizer 1 até 2 dias, é certeza que é valer pena. Ok? Agora, se você economizar mais dias, aí eu já não tenho como garantir isso pra vocês. Ok? Então, no mesmo dia, SP1C. Cada vez que você comprar SP, você vai ganhar mais uma poção. Ok. Nada de mais. Fighter Fragment Exchange. Aqui, provavelmente, você vai comprar fragmento por gema. Geralmente, eu não recomendo isso aqui. Só se você quiser muito algum lutador. Aí você compra. Ok? De preferência, lutadores API 13. Ok? Então, dia 9. Temos aqui, minigame do Aircraft. É aquele lá que você vai ter um aviãozinho. Ele vai ficando atirando sem parar. E você vai ter que destruir as naves inimigas. Pra fazer uma pontuação lá. Pra ter recompensa. Se eu não me engano, você vai ganhar aqui, essência de esotéric. Ok? Ah, tem outro evento de esotéric. Draw esotéric. Tá. Nesse evento, parece semelhante ao evento de abrir caixa Equipment Chest. Então, conforme você for pegando esotéric, vai ter uma quantidade necessária pra você ganhar outras recompensas lá. Então, você vai gastar aí 680 de diamante cada vez que você abre um esotéric. Então, é só pra quem tem diamante sobrando. Ok? E esse por último, temos o Time Limited Exchange. Se eu não me engano, esse evento é o mesmo evento do... Como que chama? Aquele item de Rebirth. Então, os itens que você usa pra tirar todos os itens do... Todos os Promotes, essas coisas, provavelmente é aqui que pega. Ok? E você compra com Arena Points e Trial Points. Mas, talvez seja outro. Talvez seja algum de diamante também. Eu não tenho certeza. Bom. É isso que eu tinha pra falar por hoje. O evento mais importante dessa semana aí vai ser esse Main e Elite Campaign Double Drop. Ok? Então, se você não costuma entrar todos os dias, eu recomendo que nesses dias aqui você entre, porque é aqui que você vai ganhar mais itens aí. Ok? Então, é isso que eu tinha pra falar por hoje. Até a próxima. Falou!